Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campeira do Nordeste Galera, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de um comentário bastante relevante Onde um amigo comentou em um dos nossos vídeos, disse o seguinte Rosnaldo, quanto tempo o meu pássaro ele leva para cantar no mato? Por quantas vezes é preciso eu levar o pássaro para o mato até ele abrir canto? Eu achei essa pergunta bastante relevante galera e eu quero comentar com vocês aqui a nossa opinião Lembramos que a nossa opinião não é uma verdade absoluta, isso não existe Quem pensar nisso está pensando aí fora do contexto do que é opiniões em relação a manejo Cada um tem seu manejo, cada um tem seu pensamento E nem sempre a gente está acertando todas as vezes A gente vai tentando até melhorar É assim que funciona, pelo menos ao meu entender, manejo Vou falar aqui um pouquinho de Galicampina, veja só Tudo depende de como o pássaro está sendo criado Certo? O Galicampina, ele veio de um cativeiro, ele veio de uma reprodução em ambiente doméstico Ou ele veio da natureza? Lembramos que o passarinho, quando vem da natureza, ao meu entender Nunca se deve voltar o passarinho enquanto não abrir canto na sua casa Enquanto ele não abrir o canto lá na tua casa, no teu criatório Você nunca deve levar o Galicampina para a morada Se assim você fizer, ele pode ver a fêmea lá, ficar entusiasmado e abrir canto lá A partir daí o passarinho pode ser estragado Porque isso pode fazer com que ele tenha vício em querer cantar só naquele local O que é que se faz com o Galicampina quando vem da natureza? Primeiro galera, não levaria o Galicampina que vem da natureza Enquanto ele não levaria para a natureza, para o mato Enquanto ele não abrir esse canto na minha casa Certo? O passarinho abrindo o canto primeiro em casa Ele vai começar a sentir que o território passa a ser a casa Mas não o mato Lembre-se, Galicampina, passarinho com mazulão O Galicampina, o Concris que é o Corrupião Eles guardam memórias muito mais fácil do que outras aves galera Eles demoram a esquecer Então, primeiro faz o passarinho esquecer o mato Abrindo canto em casa Depois que abre canto em casa Torna-se mais fácil o passo a abrir canto no mato Quantas vezes devo levar o meu Galicampina para o mato Para abrir canto lá, Rosnaldo Ele já canta em casa Ele já bate fogo em casa Açoita em casa O galo, ele já está pronto em casa Quantas vezes eu devo levar para abrir canto no mato Galera, isso aí depende do seu tempo Certo? O passarinho já está bem em casa E você tem tempo Leva o passarinho para abrir canto no mato Certo? Lembramos que você não pode passar muito tempo no mato Mais do que passar em casa Não funciona E todo mundo sabe que não é assim Passeio de 45 minutos De uma hora para trás Ela está de bom tamanho galera Eu acredito que vai fazer bem a você Certo? Vai fazer bem a ave Até porque se você passar aí Mais tempo O sol Ele pode ficar quente E a temperatura Está muito alta Pode gerar um desconforto aí Para a sua ave Resumindo Leva o teu passarinho aí Entre 3 e 4 dias na semana Já está de bom tamanho Ou dia sim, dia não Já está de bom tamanho Agora o passarinho que veio do cativeiro Abre canto no mato Ele torna-se muito mais fácil Certo? Primeiro O passarinho que nasce em cativeiro Ele não vai ter impacto Do mato Ele não vai ter impacto negativo da natureza Ele não vai ter impacto Aquele impacto negativo De chegar e dizer Onde é que eu estou? Não Para ele vai ser tudo uma novidade Do ponto de vista positivo Ele vai gostar Até porque passarinho gosta da natureza Embora tenha nascido em cativeiro Você vai ficar levando a sua ave, galera Porque a sua ave O passarinho nascido em cativeiro Não vai ter dependência do mato Por que, Rosnaldo? Porque ele já nasceu num ambiente doméstico Ele não tem dependência do mato Ele não precisa estar no mato Ele já nasceu num ambiente doméstico Então, para ele A casa dele É um ambiente doméstico O passeio vai ser bom Porque vai gerar ânimo A ave Vai gerar mais disposição A ave A ave vai passar a ver outros pássaros A ave vai passar A ouvir outros cantos Outros piados Ela vai ter o impacto Do vento da natureza Isso vai fazer bem a ave Um passarinho Nascido em ambiente doméstico Tem muito mais facilidade Certo? Em abricanto No mato Tem muito mais facilidade Certo? O que você não deve fazer É levar campinas Filhotes marrom Em locais que tem campinas Cantando aberto Não faça isso Porque você pode estragar E o encarte Que você está tentando Colocar para o seu campina Pode não ter bom resultado Aí Fora disso, galera Defende também Dia sim Dia não Agora, se você tem mais tempo Você pode levar aí Todo dia Todo dia Um passeio De 45 minutos Uma hora Já está de bom tamanho Por conta que A temperatura está muito alta Se você levanta aí De 5 e meia 6 e meia Você já está de volta Se você vai de 6 7 horas O sol já está estralando Então é bom Que você esteja aí Já na sua casa Até porque A gente trabalha E precisa estar ocupado aí Com o dia a dia Tratando isso de azulão O azulão Ele tem muita mais facilidade Em abricanto No mato Do que o galo de campina Certo? O azulão Ele abre canto Muito mais rápido Até porque Está uma deficiência Gigantesca Encontrar um azulão Solto Na beira do mato No mato Na mata Então a deficiência É muito grande A gente não vê mais isso Então Ele Abre canto Muito mais rápido Eu aconselho Sempre que você For levar o seu azulão Para o mato E você puder Levar gravado No seu celular Alguns piados Algumas batidas De fogo de fêmea E se possível Um canto do azulão Bem baixinho Mas você só coloca Se o seu azulão Já estiver Ganhando ali fibra Se você perceber Que o seu azulão Já está batendo fogo Para o encarte Da chama Piada de fêmea Que você está colocando Aí você pode sim Liberar aí Alguns cantos Sendo bem baixinho Para simular Uma longa distância Valeu galera Eu queria deixar Essas duas dicas Aqui Esse recado Aqui para os amigos Que estão aí Com dúvida A respeito Certo Do passarinho Fica com Deus Deus abençoe sua vida Um forte abraço Comenta Compartilha Valeu galera Tamo junto Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus